A caminho de Natércia, a cidade prodígio, a grande cidade, nossa comarca, nossa comarca, então uma lembrancinha aqui da nossa ida na comarca de Natércia, Salomão fala, não, 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 pera aí, agora é certo, a hora que tiver lá em garrafa, tudo arrumadinho, você vai lá filmar lá, não, é mesmo.